Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan Estou trazendo aqui notícias do mundo, games, tecnologia e algumas novidades também Vamos lá, primeira notícia Minecraft do Nintendo Switch vai receber um conteúdo de Tall Story Cara, muito maneiro, hein? É porque eles estão comemorando o quarto lançamento do Tall Story 4 Então a Mojang, que ela faz parte agora dos estudos da Microsoft Está disponibilizando uma expansão para o Minecraft da animação da Disney de Tall Story Baseada especialmente em Tall Story 4 Essa DLC tem o custo de R$ 7,99 e ela pode ser adquirida na loja do jogo Essa DLC está disponível para PS4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivos mobile Eu acho que para PC não está, eu vou dar uma olhada, ver se está Qualquer coisa eu posto no Twitch, aviso vocês Mas só pelas imagens que eu estou vendo aqui, galera Realmente dá uma vontade de pegar essa DLC R$ 7,90 não é tão caro assim, mas não sei se vai funcionar para o PC Cara, muito maneiro Não sei se tem alguma aventura para você fazer Se tem missões, se tem fase, eu não sei como é que é Mas queria realmente muito ver como é que é esse joguinho Espero que eu consiga escolar essa DLC Se eu conseguir eu vou trazer aqui no canal para vocês Vamos para o próximo episódio Novidade na Twitch TV A Twitch TV avisou que a partir do dia 26, ontem no caso, né Ela vai começar a testar, testar transmissão somente para assinantes Somente para assinantes É interessante, é interessante, mas ela tem algumas regras Só vai funcionar para parceiros ou afiliados que não tenham violado nenhuma regra da plataforma nos últimos 90 dias de transmissão E caso o streamer viole alguma dessas regras A contagem volta do zero E essas transmissões, óbvio que serão privadas somente para assinantes, né É interessante que ajuda o produtor de conteúdo a levantar mais uma grana E não depender somente Bom, vai depender também, mas dá uma, vamos dizer assim, uma prioridade para os assinantes Por exemplo, na live do Ninja, se você assistir lá, você não consegue comentar Ele bloqueia os comentários somente para assinantes Eu não sei se é sempre, eu não sei se é só, às vezes, ou dependendo da live, ou dependendo do dia Mas você não consegue comentar na live do Ninja, ele deixa o comentário somente para assinantes Mesmo assim, é gente pra caramba Então assim, ele ganha um dinheiro da Twitch, com as propagandas nos vídeos Além de ganhar também uma porcentagem da assinatura da galera É interessante para os streamers, não sei se dá uma grana boa Eu sei que para o Ninja dá uma grana muito boa, mas para a galera que tem poucos inscritos ou poucos assinantes Eu não sei como funciona isso Mas, pelo menos, é um mercado trabalhando em prol, haha, em prol dos streamers, mais uma vez Então vamos lá para a próxima notícia Essa notícia aqui, realmente, é quase que inacreditável Mas não sei se vai se concretizar não Porque o Brasil é um lugar muito inóspito para negócios Muito difícil, é complicado O Brasil é um lugar surreal, para dizer a verdade A notícia é a seguinte Uma notícia, deixa aí para lá nos comentários A notícia é a seguinte, olha Amazon e Alibaba estudam comprar os correios Seria muito bom Seria muito bom Mas, assim, espero que eles tenham a certeza de que Os correios do Brasil e a logística brasileira Não funcionam como a logística americana Nem como a logística chinesa Esse país não é para amadores Mas, assim, espero que alguém que compre Consiga remodelar a forma dos correios trabalharem Será que vai continuar se chamando dos correios Espero realmente que eles comprem Espero que eles dêem um jeito nesse negócio Manda esse mandio chefe vagabundo embora Os funcionários do correio trabalham muito Mas eu vi uma matéria no dia passando Acho que foi na internet, acho que eu vi Não sei se foi na televisão Não tem televisão Foi, sei lá, uma propaganda Não sei onde é que foi que eu vi Dizendo que para cada 12 ou 3 funcionários Tem um chefe Como assim, cara? É muito chefe Fora que tem não sei quantos mil funcionários De licença saúde Cara, os correios realmente é um absurdo Tinha que ser estatal mesmo Cara, estatal é sempre um problema Para o Brasil Ou para qualquer país que tenha um monte de estatal E o Brasil tem mais de 450 estatais Tem que acabar com isso tudo, cara Põe tudo na mão da propriedade privada Tudo e pronto E acabou esse negócio O Estado não faz dinheiro O Estado só gasta Como pode, correio Está em todos os estados Quase em todas as cidades do Brasil E consegue dar prejuízo Os caras tem que tentar lançar um banco postal Tem que tentar lançar chip Para poder tentar ganhar dinheiro E não consegue Cara, é muita incompetência Tem que tirar essas coisas na mão do governo E botar na mão de investidor privado Sacou? Não tem jeito não Isso aí É fora que Não tendo mais estatal Vão entrar outras empresas Também com a mesma forma de entrega E isso vai ser melhor ainda Espero que melhore Porque é brabo, cara Eu fui comprar uns pendrivezinhos O pendrive custa 17 reais Cara Dependendo da loja que eu comprasse O frete estaria dando muito mais caro do que o produto Eu precisava de 5 Eu acho que eu paguei de frete 20 reais E paguei de pendrive 100 Como assim, cara? 20% do produto foi de frete? Não É um absurdo, cara É um absurdo E o pior é que esse pendrive Eu só consigo encontrar Na lojas americanas Pela internet Eu não consigo achar na lojas americanas Física É um inferno Então eu tenho que pagar Não tem muito jeito Faz parte do meu negócio Bom É isso aí, galera Essas foram as notícias de hoje Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever no canal Clica no like Compartilhe com os amigos Aí no grupo do WhatsApp Essas notícias são muito boas Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um abraço Até o próximo vídeo Se inscreva no canal Valeu Fui E até o próximo vídeo Se inscreva no canal E 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 inscreva no canal E as notícias são muitoποit forcing Obrigado.